Nós é made in roça, meu bonde, usa chapéu, vivelo e bota, bota, bota O roteio para quando eu faço o movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer peão que lança meu coração, fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Fala baby, vem correr atrás H Snyder do 25 de chapéu, pincesa da garrafada O roteio para quando o sol está na garrafada O roteio para que eu faça que a peixão nos所m na bromeca O roteio para quando o roteio para quando o chão nos saiu O roteio para quando o sol está na garrafada O roteio para quando o sol está na garrafada Mas é made in roça, meu bonde, usa chapéu Fivelli, bota, bota, bota O rodeio para quando eu faço movimento de galoppa, galoppa, galoppa Não é qualquer pião que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai virar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correr atrás Minda da história, meu bonde, acorda, bota, bota, bota V pneumonia, eu o Filhar me gera, ia chamar E chapéu, pesada com a barra E chapéu, pesada com a barra Pode adivinhar, pode adivinhar E a choração, pode adivinhar E o nome adorado, e chapéu Pode adivinhar, pode adivinhar